Noite dos namorados e a... Camisa em Popelini, 1500. Olha amor, você não repara que a casa está meio caidaça. A bela e doce Agatha com sua saia calça de 2,900 e sua bela blusa de 2,900 estava deixando Franky com os nervos em frangalhos. Vamos ver se aqui tem uma lanterna. Oi, não tem lanterna, mas tem estipulover de 2,900. Olha gato, combina super com a sua casa de 3,500. Agatha, monstros horríveis usando... Moratons lindos. Acalme-se Franky, monstros não existem. Sejam arrepiando no dia dos namorados. E aí